Boa noite a todos e a todas, vamos começar o nosso evento, nós temos três debatedores que tem uma ampla experiência, um profundo conhecimento em todos os temas que nós abordaremos aqui hoje, a Mônica Rodrigues, gerente de parcerias da Total, ex-consultora sênior da Petrobras, vai falar sobre o upstream, mais especificamente sobre as rodadas de concessão de exploração de petróleo, o Marcelino Guedes vai falar mais especificamente sobre o setor de midstream, um setor que é pouco conhecido do público mais amplo fora do setor de petróleo e gás natural, e o Evandro Caldas, procurador-geral da NP, mestre em direito regulatório pela FGV do Rio de Janeiro, vai comentar um pouco a fala de cada um e vai trazer aí os principais pontos de atuação da NP nos últimos anos. Nossa conversa vai começar com a Mônica, depois eu vou passar para o Evandro debater a fala dela, depois vamos passar para o Marcelino e passar depois novamente para o Evandro, é um formato de debate mesmo para que a conversa flui, para que seja mais dinâmica, ou seja, para que haja apreensão do conteúdo, mas que também a nossa conversa de hoje seja prazerosa. Eu vou começar muito rapidamente trazendo para vocês um panorama da exploração e comercialização do petróleo no Brasil. Essa história se confunde com a história da Petrobras, como todos devem saber, a Petrobras foi criada em 1953 pela Lei 2004 de 1953. A criação da Petrobras foi resultado da campanha O Petróleo é Nosso, todos já estudaram isso em algum momento da vida, uma campanha que contou com o envolvimento e a participação de diversas personalidades, com destaque para o Monteiro Lobato. Essa campanha foi contrária ao Estatuto do Petróleo apresentado ao Congresso Nacional pelo presidente Dutra em 1948. Era uma campanha nacionalista. O petróleo foi determinante na Segunda Guerra Mundial. Não cabe aqui entrar, porque quem quiser um bom livro sobre a história do petróleo, eu recomendo o livro do Daniel Yurgin, um livro que foi traduzido no Brasil, se chama O Petróleo, tem uma história ampla do petróleo. Fala também da história da Petrobras, da história da exploração do petróleo no Brasil. O petróleo também foi determinante na Primeira Guerra Mundial, mas enfim, o fato é que com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o petróleo é um combustível imprescindível para o mundo. Naquele momento, ele não é absolutamente tratado como médico comodity, mas como um recurso estratégico, desenvolvimento de todos os países, países do primeiro mundo, do segundo mundo ou do terceiro mundo. A Petrobras contratou um geólogo norte-americano chamado Walter Link, nos seus primeiros anos, de 1954 a 1960. Esse geólogo produziu um relatório, chamado Relatório Link, que apontava onde seria possível prospectar petróleo em terra, o petróleo onshore. A gente divide a exploração no onshore, ou seja, em terra e offshore, em mar. E ao longo desse período, desde 1953 até 1995, Petrobras explorou de forma monopolista o petróleo no país, com base na Lei 2004, de 1953. Foi uma companhia que, ao contrário do relatório Link, ela se destacou no offshore, ou seja, na exploração de petróleo no mar. Ela começa no campo de Sergipe, em 1968, depois ela passa para a bacia de campo, já na década de 70. Em 74, o primeiro campo foi o campo de Garopa, depois, em 84, se descobre um campo gigante, que é o campo de Albacora, até a descoberta do pré-sal em 2007, que aí, enfim, as possibilidades se ampliam muito. Petrobras ganhou vários prêmios na OTC, que é a Offshore Technology Conference, inclusive o prêmio principal da OTC, que é o Distinguished Achievement Award, ganhou várias vezes esse prêmio e ela já foi, inclusive, tratada como The Offshore Company, uma companhia que produziu tecnologia no país. Mas, e quando veio a emenda constitucional 9 de 1995, há, na verdade, uma perspectiva de que era preciso atrair mais investimentos, investimentos privados, e que era possível também trazer companhias de outros países para concorrer com a Petrobras, outras companhias nacionais foram criadas nesse setor. E, depois da emenda constitucional 9 de 1995, a gente tem a Lei do Petróleo, que é a Lei 9478 de 1997, esses são os marcos regulatórios, isso muda, modifica completamente o setor de óleo e gás no Brasil. E a Mônica Rodrigues, nossa primeira debatedora, nossa primeira palestrante, vai falar um pouco desse tema. Ela estudou isso no doutorado dela, na Unicamp, e atuou de perto nessas primeiras rodadas da ANP e atua até hoje com essas questões. Mônica, o que você poderia falar aqui para os nossos convidados hoje sobre essas primeiras rodadas, como que isso, os antecedentes, depois como isso se desenvolveu desde 97 até os dias atuais? Ok, boa noite Cristiano, boa noite a todos. A gente tem que contar, para falar um pouco do direito nesse cenário econômico brasileiro do setor de óleo e gás, a gente tem que contar um pouquinho da história do petróleo junto aí, para ver como o arcabouço regulatório foi construído para dar suporte a essas atividades de exploração e produção. Então, a gente vai voltar, começar lá com 1939, que nessa década de 30, quem realizava as prospecções e explotações de jazidas com os recursos minerais do território nacional era o Departamento Nacional de Produção Mineral, era o DNPM. E em 1941, ele descobriu o primeiro campo, a primeira acumulação comercial, que é o campo de candeias. E esse campo, só para vocês terem uma noção, ele está em produção até hoje. Nós estamos praticamente com 80 anos de produção do campo de candeias. Mas aí, no cenário de pós-guerra, como o Cristiano falou, depois da Segunda Guerra Mundial, o país preocupado com a soberania nacional, com a industrialização do país, com a proteção dos seus recursos minerais estratégicos, ele sancionou a Lei de 2004, em 1953, e estabeleceu o monopólio estatal do petróleo, criando a Petrobras para ser a empresa responsável pela exploração, produção, transporte e refino do petróleo. Então, com o passar dos anos e todo o crescimento da Petrobras, cada vez mais explorando terra, indo para o Águas Rasas, acompanhando o desenvolvimento tecnológico, chegando até as águas profundas aí na década de 80, quando então ela começa a descobrir uma série de campos gigantes de petróleo, quando a gente diz campos gigantes, como o Cristiano citou aqui, o campo de Abacora, por exemplo, são campos que têm milhões de barris de petróleo. E isso, então, junto com os resultados que ela ganhou ali no ATC, os prêmios para exploração e produção em águas profundas, em lâminas de águas maiores, de que mil metros, mil ou duzentos, mil e quatrocentos metros de lâmina d'água, houve um interesse da indústria internacional para vir para o Brasil explorar esse potencial petrolífero que o Brasil estava demonstrando universalmente. E, obviamente, o governo de olho, então, nessa indústria, com possibilidade do aporte econômico, é enorme, porque a gente, quando fala em indústria de petróleo, a gente está falando numa indústria bilionária. A gente fala, a moeda aqui é dólar, e são milhões de dólares, e são bilhões de dólares. Então, o governo, motivado e interessado em capturar esse aporte financeiro, ele começa, então, com a abertura do mercado, como foi dito aqui, através da emenda 9 de 1995, que alterou o artigo 177 da Constituição e permitiu que outras empresas pudessem vir explorar o petróleo brasileiro. A gente não pode esquecer que a União continua a proprietária dos bens minerais que estão no subsolo brasileiro, ou seja, independente se é petróleo, se é água, se é ouro, se é ferro, a União é que é a dona desses bens minerais. Então, o que aconteceu, e que em 1997, dois anos depois da emenda constitucional, foi sancionada a Lei 9478, conhecida como a Lei do Petróleo, que modificou completamente esse panorama, esse cenário de atuação do mercado internacional aqui no Brasil. Essa lei, ela instituiu o Conselho Nacional de Políticas Energéticas, o CNPE, e também a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que regula e fiscaliza o setor. E a lei também dispõe sobre as atividades de petróleo e gás aqui no país. Então, a União, como proprietária do petróleo, como ela poderia fazer com que essas empresas viessem trabalhar aqui? Essas empresas podem ser empresas estrangeiras, podem ser empresas de pequeno porte, médio porte, grande porte, natural oil companies, international oil companies, desde que elas sejam constituídas segundo a legislação brasileira, ou seja, têm que ser afiliadas de casa matriz internacional, mas constituídas aqui no Brasil. E para elas virem explorar essas áreas de petróleo, foi construído o regime de concessão, que é o primeiro regime implantado aqui após a quebra do monopólio, que não é um regime criado do nada, é um regime que já é conhecido internacionalmente, vários países como Noruega, Estados Unidos, propiciam a exploração do petróleo através dessa concessão. Ou seja, a União outorga uma área a uma determinada companhia, um consórcio de companhias interessantes. E a ANP, então, construiu um modelo de licitação pública para leiloar essas áreas para aquelas empresas que têm interesse, e esses leilões ganham a empresa ou consórcio que realizar a maior oferta, em linhas gerais. Esse contrato, ele tem uma validade de 27 anos, a partir do momento que as empresas declaram a comercialidade, ou seja, elas têm um tempo para realizar as atividades exploratórias, e depois, declarando a comercialidade, elas têm cerca de 27 anos para produzir o petróleo que elas encontraram nessas jazidas. Então, cada licitação dessa entra por um processo de elaboração digital, consulta pública desses editais, o próprio contrato de concessão, ele vem sofrendo atualizações a cada processo de licitação para que sempre seja ouvida também a indústria, o que as empresas estão demandando, o que estão pedindo. Então, a ANP faz essa ligação entre a indústria e o governo para melhorar sempre as regras que estão sendo apresentadas nesses contratos. E uma coisa bastante interessante do contrato de concessão, que vai diferir para os demais regimes, para o regime de concessão, para os demais regimes, é que o titular do petróleo é a empresa que venceu aquela área, como concessionária daquela área, empresa ou consórcio. Ou seja, a União, o monopólio da União, o petróleo está lá embaixo, é da União. Então, a partir do momento que ele chega em superfície e ele é produzido, são feitos os cálculos das tributações governamentais e a partir daí esse petróleo pertence aos concessionários daquela área e eles podem dar o destino que quiserem para esse petróleo. Bom, passado o tempo, esses processos de licitação acontecendo, as empresas explorando o potencial do Brasil, em 2007 foram realizadas as primeiras descobertas na camada do pré-sal. E o que aconteceu aí, que marcou significativamente a regulação, foi que essas descobertas do pré-sal, que antes a gente tinha de campos gigantes, agora nós estamos falando em campos super gigantes. Volumes eram de milhões de dólares, de barris, agora os volumes são de bilhões de barris. E com isso, então, aconteceu novamente que o governo se preocupou com a questão da soberania nacional e resolveu, então, reestudar o modelo vigente de concessão. E em 2010, ele apresentou três novas leis, sancionou três novas leis que modificavam o arcabouço regulatório dentro de uma área pré-determinada, pré-definida, se chamando polígono do pré-sal, ou seja, a área entre as bacias de campos e santos, onde havia essa ocorrência desses campos de grandes volumes de óleo. Então, em 2010, foi sancionada a Lei 12.276, que tratava da seção anerosa, a 12.304, que trata da criação da PPSA, e a 12.351, que fala do regime de partilha de produção. Então, esse regime de partilha de produção também não é uma novidade, não foi uma criação do governo, existem áreas sendo oferecidas em regime de partilha de produção na África, por exemplo, é muito comum você encontrar os campos sob regime de partilha de produção. E a ANP já fez hoje seis licitações nesse modelo de regime de partilha de produção. Claro que, como o regime de concessão é mais antigo, nós já tivemos 16 rodadas de oferta diárias no modelo de concessão. Aqui, a licitação pública é feita também pela ANP, porém, quem assina o contrato de partilha de produção não é mais a ANP representando o governo. Aqui, quem assina é o MME, o Ministério da Minas e Energia, que representa a União. E o vencedor dessa licitação é a empresa ou consórcio que apresenta, que oferece o maior percentual de volume de óleo excedente para a União. E outra característica desse regime é que você tem a Petrobras ali com direito de preferência que ela pode exercer e participar desse consórcio vencedor se por acaso ela não foi, não participou da oferta em si. Isso tudo lembrando que com a ideia de preservar o conhecimento técnico, conhecimento geológico das áreas em exploração e também de guardar para o governo um volume de óleo, caso haja algum desabastecimento nacional, ele está protegido por essa nova regulamentação. Também os editais também vão para consulta pública e esses contratos de partilha, diferentemente da concessão, eles levam até 40 anos na vigência deles. No caso da seção onerosa, não existe a licitação pública, é feita uma negociação direta, no caso foi feita uma negociação direta com a Petrobras, também isso é permitido na regulação e houve um cálculo de um volume que já tinha sido descoberto, foi ajustado um preço e a Petrobras então comprou o direito de explorar aquela área. Então ela tem esse direito e o que acontece hoje em dia é que, vocês lembram, ano passado teve um leilão, a NPR resolveu fazer um leilão do excedente da seção onerosa, ou seja, quantidade de óleo que passava dessa área que está sob o contrato. Você quando adquire no leilão, você tem uma área delimitada na qual você pode trabalhar. E o excedente que extravasa essa área foi leiloado no ano passado pela primeira vez. E o que acontece com esses volumes que excedem a área? Isso não acontece só na seção onerosa, isso acontece em qualquer outro campo de petróleo, que pode acontecer em qualquer outro campo de petróleo. Então para isso também a regulação olhou o sistema de unitização, que é como a gente chama esses excedentes que extravasam os limites do campo. Então quando você tem uma unitização, você tem que entrar em acordo com o proprietário da área do lado, quem contratou a área do lado. Se não tem ninguém na área do lado, o representante daquela área, na área aberta, não tenho nenhuma impressão, é a PPSA. E a PPSA, apesar dela ter sido criada lá com a 12.304 em 2010, ela só teve seu estatuto criado a partir de 2013 com o decreto 8063. Então a partir daí ela pôde efetivamente atuar como empresa e podendo trabalhar nas áreas unitizáveis representando a União. Então a gente tem aqui no Brasil que necessariamente entrar em acordo. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos, se você encontra uma jazida de petróleo e essa excede a sua área, isso não é um problema. Você pode drenar a jazida inteira sem ter que avisar o vizinho, sem ter que negociar e entrar em acordo com o vizinho. Aqui não tem direito de lava predatória, eu não sei se vocês lembram até do filme Sangue Negro que falava um pouco sobre isso, um filme que foi famoso, eu acho que ele tudo, dessa lava predatória. Aqui no nosso caso a gente faz a unitização e tem que negociar também por ter a possibilidade de regimes fiscais distintos, você pode ter um campo num regime de concessão extravasando por um regime de partilha de produção. Então são contratos diferentes, com tempos diferentes, com cláusulas diferentes. Por exemplo, você tem uma cláusula de conteúdo local na concessão que é diferente da cláusula de conteúdo local da área vizinha em partilha de produção. Então você tem que regular isso e a ANP também, hoje em dia está até com consulta pública em andamento para definir como é que fica a regulação, qual percentual você vai usar de uma área ou da outra, como é que você chega nesse acordo. Então só para concluir agora a minha fala, é interessante a gente ver o final da vida útil do campo. A gente já falou lá no início, na exploração, depois veio com a produção, esses excedentes que geram unitização e os campos agora, depois de, a gente falou que o contrato de concessão tem 27 anos, a quebra do monopólio foi em 95, as leis 9478, o Instituto 97, então esses campos já estão chegando no final da vida útil deles e muitos chegam no final da sua vida econômica, sua vida útil econômica antes. E as empresas então não tem mais interesse, se chega no corte econômico delas, elas devolvem esses campos à ANP. E a ANP então vê quando ainda tem um volume significativo lá embaixo, que pode não ser interessante para uma empresa, mas pode ser interessante para outra, ela então, durante quatro vezes, ela ofereceu, fez licitações públicas para oferecer o que ela chamou de acumulações marginais para empresas de menor porte, geralmente são campos em terras ou no água rasa, para elas ainda terem o direito de desenvolver e extrair melhor o óleo remanescente desses campos. Hoje em dia, em 2018, foi instituído a oferta permanente, ou seja, a ANP não licita mais essas áreas, mas elas estão permanentemente à disposição de qualquer empresa interessada que pode ir à ANP e contratar essas áreas para continuar o desenvolvimento desses campos maduros. E aquelas outras áreas que não tem nenhum interesse de empresas, nem em volume significativamente interessante para ser retirado, elas precisam ser descomissionadas. E hoje então, em 2020, nós tivemos a aprovação da resolução 817 da ANP, que versa sobre as regras, os critérios de descomissionamento, ou seja, para garantir o meio ambiente, para garantir o bem social, que nós estamos falando de campos em terras onde moram pessoas próximas e tudo, você tem que ter regras e critérios para fazer o abandono dessas instalações. Então, você pode ter requisitos que façam com que você tenha regras para abandonar direitinho o poço, você pode ter bens que você ainda reutilize, então essas regras, esses critérios vão anomatizar como você vai fazer essa devolução dessa área e o arrasamento completo desses campos. Então, era isso que eu tinha para falar aqui do setor upstream. E eu passo a palavra de volta ao Cristiano. Muito obrigado. Está no mudo, Cristiano. Está no mudo. Pronto. Desculpe. Agora estou menos acelerado. Eu acabei reuniões um pouquinho antes de estar aqui, mas a Mônica conseguiu explicar com bastante calma e bastante profundidade, pelo menos um pouco mais de 20 anos de maneira bem detida, mas se remeteu justamente àquele primeiro momento antes, inclusive, da criação da Petrobras. A gente vai ter no curso de Direito Econômico Regulatório uma aula específica. A gente vai aprofundar a regulação de cada um, de cada um, não, mas dos principais setores regulados. Então, a gente vai ter um módulo apenas sobre óleo e gás, um módulo apenas sobre energia elétrica, um módulo de transportes, um módulo de telecomunicações. E a gente vai ter outras oportunidades de discutir esse setor com mais profundidade, discutir mais, ampliar os nossos debates. O Evandro Caldas, que é procurador-geral da NP, e é um dos professores do nosso curso, pode, inclusive, falar um pouco mais. A Mônica mostrou aqui algumas mudanças nas políticas energéticas brasileiras, que levaram a mudanças na legislação, que, portanto, levaram também a mudanças na regulação da NP. E eu queria justamente passar a palavra para o Evandro, para que ele discorresse, explicasse um pouco quais foram os desafios regulatórios nesse contexto de mudanças nas políticas energéticas brasileiras. Antes de abrir para o Evandro, só pedir para o pessoal certificado para colocar o nome só apenas quando eu falar, olha, pessoal, bota o nome, porque aí vocês facilitam depois para o nosso pessoal da coordenação localizar o nome de vocês, senão fica muito pulverizado, fica difícil para eles verem a fita novamente, duas horas, para localizar o nome de todo mundo, tá bom? Então, vou pedir para quem colocou o nome no final, no final não, a partir de oito, oito e pouquinho, eu vou falar novamente, olha, pode botar o nome. E aí vocês coloquem. A gente colocou o link da POS aí, para quem estiver interessado por mais informações da POS Direito Econômico Regulatório. Colocamos o link do LinkedIn da Mônica e agora eu passo a palavra para o Evandro justamente falar aí dos principais pontos na atuação da ANP recentemente. Evandro, boa noite. Obrigado aí pela presença. Boa noite, boa noite. Obrigado, Cristiano. Obrigado, demais participantes. Prazer estar aqui fazendo esse teaser, digamos assim, da pós-graduação da PUC, Direito Econômico Regulatório e eu queria começar, eu acho que para qualquer, lógico, a gente vai aprofundar o direito do petróleo aí durante o curso, né? Acho que aqui a ideia é passar um entendimento macro do que acontece hoje no setor, você tem que ter um entendimento básico do que acontece, pelo menos de um tempo recente para cá, para conseguir entender de onde vem as mudanças regulatórias, o que precisa ser atualizado, onde precisa trabalhar e qual, o que está acontecendo, né? Você tem que se situar, digamos assim, no mundo do petróleo. Eu vou tentar, para ficar mais dinâmico, passar uma apresentação aqui, porque eu acho que fica mais legal. Então, vamos ver se eu consigo, vamos ver aqui, não sei se deu certo. Está passando ou não? Uhum. Está, estamos vendo aí. Estão vendo aqui o setor do petróleo, o gás natural no Brasil enfrenta desafios? É isso. Deixa eu ver. Deixa eu tentar aqui. Me ajuda aí, Cristiano. Está passando aqui um slide, porque eu não estou vendo. Está, está projetando. Então, calma aí. Está projetando sim, Evandro. Pode ir. Vamos lá. Então, a primeira coisa que acho que você tem que entender no setor do petróleo é que se a mutabilidade, a gente fala, e a dinamicidade dos setores regulados é uma coisa que existe em todos os setores que foram criados uma agência reguladora, que até esse foi o sentido da criação de agência reguladora, né? Você ter uma regulação dinâmica, isso ocorre com mais, você é mais presente ainda no setor do petróleo, né? Por quê? Hoje a gente fala, o setor do petróleo é um setor que, o petróleo em si é um bem que caminha para ser obsoleto, né? Ele enfrenta desafio, né? Conflito com outras fontes de energia e ele tem uma perspectiva de, em breve, talvez, com toda essa política anti-petróleo, anti-combustível fóssil, de eventualmente não ser mais utilizado. Então, o que a gente faz é uma corrida contra o tempo, eu sempre falo isso. Quando a gente regula petróleo, né? E fala do setor, a gente é sempre uma corrida contra o tempo, principalmente no Brasil, que saiu muito atrasado nessa corrida e hoje precisa realmente correr atrás do prejuízo. Então, a gente vê, a gente tem uma perspectiva que a demanda do petróleo diminuiu a partir de 2030, né? Embora aumente até, às vezes, o consumo de gás, do gás natural, mas vai ter uma competição do petróleo contra as fontes de energia e, principalmente, eventualmente, com uma energia disruptiva, que pode vir realmente e jogar o petróleo lá para um preço lá embaixo. E hoje no Brasil, o que você tem no Brasil hoje em termos de petróleo? A gente tem menos de 5% das áreas sedimentares contratadas, né? A gente conhece muito pouco das nossas áreas sedimentares, da nossa bacia sedimentar e tem praticamente, mais ou menos, 30 mil poços perfurados no Brasil, né? Isso é um número bem ridículo, digamos. A Argentina, mesmo a nossa vizinha aqui, perfurou 60 mil poços. Os Estados Unidos perfurou 4 milhões de poços. Os Estados Unidos, por ano, perfura mais do que a gente perfurou a nossa história inteira do petróleo. Então, realmente, a gente precisa correr atrás do prejuízo. E aí eu venho, vou trazer um pouco da história recente, né? Do que aconteceu já passando a quebra do monopólio, já indo mais para frente. Eu vou começar a partir da descoberta do pré-sal. Mudou? Me confirma aqui se mudou o slide. Então, tá bom. Então, a gente vê o que aconteceu. E nessa época, né? Eu não contei aqui. Antes de ser regulador, eu sou procurador-geral da Agência Nacional do Petróleo, mas eu fui advogado a Petrobras por essas coisas do destino. Eu fui advogado a Petrobras, passei no concurso para procurador federal. Diversas situações, acabei na Agência Reguladora do Petróleo e sendo procurador-geral. E eu lembro, quando eu entrei na Petrobras, o Cristiano entrou um pouco depois de mim na Petrobras, eu entrei justamente em 2007. Foi na época da descoberta do pré-sal. E realmente era uma época de euforia, assim. E quem era da Petrobras, quem entrou naquela época, via, assim, como é que a alegria que você tinha de participar daquela edição da Petrobras, de ser brasileiro, de ter descoberto o pré-sal. Só que essa descoberta, né? Essa euforia, eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, acabou prejudicando o Brasil em certo ponto, né? Essa propaganda que foi feita em cima do pré-sal na época lá em 2007 acabou atrasando a gente ainda mais, a gente já estava atrasado, acabou atrasando um pouco mais, vou explicar por quê. A gente vê, passando aqui, várias notícias da época, né? De 2007, né? Aquela perspectiva de o Brasil sair da pobreza, que a gente tinha, assim, em tempo rápido, né? Em pouco tempo. Só que a gente vem logo depois, né? Isso foi quando a Petrobras divulgou a descoberta do campo de Tupi. A gente teve uma resolução 6 do CNPE, que eu digo que esse foi o ato administrativo que eu acho que deu o maior prejuízo na história do direito do chatinho brasileiro. Porque essa retirada de 41 blocos da nona rodada, né? Os blocos estavam ali para ser licitados, né? Eles iam para ser licitados, iam ser explorados e provavelmente hoje já estariam produzindo petróleo já há muito tempo. Já se fez um cálculo na ANP, já se calculou mais ou menos que essa retirada desses blocos, esse atraso que isso acabou gerando, gerou um prejuízo de mais ou menos um trilhão de reais, por baixo, assim, de receita que o Brasil poderia receber e acabou não recebendo por causa desse atraso, né? Então, nessa época, tipo, o Berto Pressal se entendeu, né? No governo da época, que o país precisava se expropriar, né? Se apropriar de uma forma melhor desse recurso. Que aquele regime, né? Como citado ali pela Mônica, aquele regime de concessão não era suficiente para que o Brasil pudesse realmente aproveitar o máximo possível do seu recurso. que era um recurso finito, que era um recurso nacional, que era uma riqueza nacional, que precisava retornar, fazer que aquilo retornasse um benefício da sociedade. Então, foi retirado esses blocos da rodada, foi constituída logo no ano seguinte, 2008, uma comissão interministerial para avaliar um novo regime, como a Mônica falou, um novo regime que pudesse aí trazer esse benefício maior para a sociedade da exploração desse petróleo aí na camada do Pressal. E nesse tempo, né? E nessa situação, assim, já se perdeu dois anos, né? Três anos, praticamente, 2007, coberto o Pressal. Em 2010, só foram editadas novas leis, né? Como a Mônica falou, a lei da exceção onerosa, a lei que criou a PPSA, a lei que dispôs um novo regime de partilha. E acabou criando, assim, que eu falo, uma contra-reforma. Por que uma contra-reforma? Porque lá atrás, a gente abriu o mercado, né? Quebrou o monopólio, visando, assim, ter menos Estado, né? Foi um setor regulado, se criou uma agência reguladora, transferiu para o Particular a exploração e produção de petróleo, e querendo, de fato, trazer novas empresas, né? Você trazer uma competição aí na produção e exploração de petróleo. Só que nesse, depois do Pressal, teve um retorno, uma contra-reforma que eu falo, mais participação do Estado, né? O Estado mais presente na exploração e produção. Então, você cria uma empresa nova, a PPSA, que participa de todos os contratos na partilha de produção. Você obriga a Petrobras a entrar em todos os contratos. São todos os contratos naquela época que seriam fechados ali, celebrados, presentes naquela camada do Pressal, né? Que a gente fala ali na zona do Pressal, seriam com a participação da Petrobras. Então, a gente tinha um regime que era, assim, ou era participação direta, né? Contratação direta da Petrobras com a PPSA, ou a Petrobras participava, de qualquer jeito, com 30% de participação com a PPSA, sendo a PPSA aquela, digamos assim, aquela fiscal do custo em ordem, né? Depois a gente vai explicar melhor ao longo do curso como é que se dá o contrato de partilha de produção, mas é ela que regula, é ela que fiscaliza ali como é que está sendo o retorno financeiro, praticamente, para a União, em termos de óleo, e a empresa que fosse vencedora do leilão ali em regime de partilha de produção. E o que isso gerou, né? Esse tempo que o Brasil perdeu, analisando o novo regime, pensando como é que ia ser a exploração e produção nessa nova área do pré-sal, acabou gerando praticamente 5 anos sem rodada de licitação. Foram tirados aqueles 41 blocos em 2008, o Brasil passou em 2008, 2009, 10, 11, 12, sem nenhuma rodada de licitação de petróleo. Em 2013 retorna, tendo a 11ª do pré-sal. Aí vem 14, 15, e aí, como vocês lembram bem, naquela época, vem a Lava Jato, vem toda aquela confusão que a Petrobras se envolve, acaba, inclusive, registrando lucro. O preço do petróleo tem uma queda grande. Você tem uma política de conteúdo local, a gente vai explicar isso também depois, ao longo do curso, que é o regime de necessidade de contratação de bens e serviços nacionais muito complexo, que também demonstra uma intervenção do Estado, obriga as empresas de petróleo a contratar serviços e produtos nacionais, mas de uma forma muito complexa. Você dificulta a operacionalização do contrato e você acaba gerando o que acontece até 2015, 2016. E aí, nesse quadro aqui que está passando, vocês podem ver, e o que mais chama a atenção, o que demonstra, digamos, se está pulsando a indústria do petróleo é a quantidade de poços exploratórios concluídos. Se você está perfurando poço, você está procurando petróleo. Se você está perfurando muito poço, você está perfurando muito petróleo. Então, a atividade está se desenvolvendo. E você vê aqui que no final de 2016, 2017, a gente perfurou 28 poços. Essa atividade petrolífera estava baixíssima. Ela veio alta até 2011, 2012, e veio caindo, caindo. A Petrobras, que era o grande motor de desenvolvimento do petróleo, estava envolvida na confusão da Lava Jato, e não tinha e não teria o potencial financeiro para produzir e explorar toda a camada do pré-sal, que envolve recursos de um montante extraordinário, acho que nenhuma empresa sozinha conseguiria dar conta. Então, fatalmente, isso levou a um atraso do desenvolvimento da indústria do petróleo no Brasil. E aí, o que acontece? De um tempo para cá, mais recente. Vocês entenderam de localizar onde a gente está chegando. A gente vem, o que eu falo é reforma da contra-reforma, a gente, opa, calma aí, vamos diminuir a participação do Estado e da Petrobras na atividade petrolífera, que não deu certo. Vamos voltar um pouco, retornar àquela ideia lá atrás de um mercado aberto. Você tira a Petrobras, da obrigatoriedade da Petrobras de participar de todas as rodadas, todos os contratos existentes e feitos ali no colírio do pré-sal. Hoje, o que se tem é que a Petrobras tem uma preferência para atuar no pré-sal, mas não está obrigada. Então, pode ser feito um contrato com o pré-sal com outras empresas sem a participação da Petrobras. E ali, você vê nessa lei, que é a nova lei que eu falo, a reforma da contra-reforma, 13.365, você vê na motivação dela bem isso que eu falei. Advento das investigações sobre o negócio da Petrobras, diminuição da capacidade de financiamento, queda do preço do petróleo. E eu botaria aqui mais a diminuição das atividades. Tanto isso gerou essa contra-reforma de nova abertura do mercado. E isso coincidiu bem com a época que eu entrei na NP. Foi em 2017. Então, eu peguei bem essa mudança de setor, essa corrida atrás do prejuízo. Vem, a gente já teve um atraso muito grande, quase 50 anos sem rodada. A indústria do petróleo realmente paralisou. O preço do petróleo baixo, vamos retomar as atividades. Então, a gente vê o regulador, a NP, vem com um conjunto de medidas tentando, nessa ideia de retomar, porque temos que correr atrás do prejuízo. Então, vem o calendário de rodadas, a partir de 2017. Você faz uma nova política de conteúdo local, uma política mais flexível. E aí, depois a gente também entra mais em detalhes no nosso curso, como é que isso foi feito. Envolveu até uns aspectos jurídicos bem interessantes. Você prorrogou fases exploratórias de alguns contratos, que foram contratos bem na época em que o petróleo caiu e as empresas e a Petrobras perdeu força. As empresas não tiveram força para continuar o período exploratório e pediram uma prorrogação de prazo. Você tem, em 2018, uma resolução da NP estimulando a produção de petróleos em campos que já estão, digamos assim, em decadência, campos de, que a gente fala, campos maduros, que estão em produção já decaindo. Você estimula essa produção por meio da diminuição de REUTS, uma forma também de você incentivar a vinda de empresas, às vezes especializadas em produção de campos maduros, que a gente chama. E você traz... A gente foi criado, em 2019, um novo regime, que é o regime de oferta permanente, que é uma coisa que é quase intuitiva, o que a gente pensa realmente é muito melhor você deixar, como a gente fala assim, o cardápio todo em aberto para as empresas escolherem onde elas querem explorar e, a partir dessa escolha, você criar uma competição do que você levar 500 blocos exploratórios para uma licitação e ficar esperando alguém, tentando descobrir qual empresa vai estar interessada em cada bloco. Não, é muito mais fácil que alguém aponte, olha, eu estou interessado em um bloco e a gente pega essa manifestação de interesse e faz uma licitação. Opa, tem um interessado? Então, eu vou abrir a licitação. Tem algum outro interessado nessa área? Tem? Opa, então vamos fazer aqui uma competição e vamos ver quem leva essa área. Então, para campos de produção que não são tão grandes como no pré-sal ou em campos offshore, no mar, os campos terrestres são muito mais eficientes. e isso foi criado, engraçado, também outra coisa interessante que a gente vai abordar no curso, foi criado sem uma nova lei. A gente fez isso por meio de regulação, sem violar nenhum princípio jurídico, que a gente continua com competitividade, faz um regime muito mais eficiente, porque a gente não precisa fazer uma rodada, um evento para ficar colocando, tipo, 500 blocos e, às vezes, não sair nenhum, tentando descobrir quais são os blocos que a empresa vai se interessar. É muito melhor que elas digam quais estão interessadas e a gente, sim, abre a competição. Então, foram feitas, sem entrar muito em detalhe, todos que, para a gente avançar aqui, várias medidas para tentar evoluir, destravar o setor, a ideia era essa. Então, a gente veio aqui três anos, quatro anos, praticamente, vamos tentar correr atrás daquele prejuízo que a gente sofreu e colocar o setor de volta nos trilhos. Então, a gente teve um conjunto de rodadas, vocês devem ter acompanhado, 2017, 2018, teve a 14ª de concessão, a 15ª, a 2ª de partilha, a 3ª de partilha, a 4ª e a 5ª. Só em 2017, 2018, foram 72 blocos arrematados, o que significa 72 novos contratos de concessão de petróleo assinados, já aumenta um grande número, o número de eventuais conflitos, eventuais arbitragens que podem acontecer entre regulador e empresas concessionárias. uma arrecadação de bônus e assinaturas, foram 28 bilhões de bônus e assinaturas arrecadados só em 2017, 2018. A gente vê em 2019, tem a rodada, essa oferta permanente, que eu comentei agora há pouco, 16ª rodada, a rodada de sessão onerosa, que foi uma rodada bem diferenciada, também vamos aprofundar no curso, como é que foi feita essa licitação para a sessão onerosa, que foi um pouco diferente, e a 6ª rodada de partida. Aí foram mais 48 contratos assinados. E isso tudo, o que gerou a longa decisão nesses 4 anos, praticamente? A gente teve, a gente tinha até 2016, 20... Ah, aqui não está aqui. Quanto que a gente vai receber aqui em plataformas, por exemplo. a gente tinha, até 2016, 29 plataformas previstas para entrar em operação. Só de 2017, toda a história do Brasil é até 2016. E a gente teve aqui, de 2017, até os dias de hoje, praticamente, uma previsão de 22, mais ou 33 plataformas entrar em operação só ao longo desses 4 anos de rodada, com potencial de arrecadação de 5, 26 trilhões. Realmente, como a Mônica falou, tudo no setor do petróleo é em valores realmente extraordinários. A gente, quando entra e começa a trabalhar no setor, a gente se impressiona e acaba acostumando. A gente fala de milhão e bilhão como se estivesse falando de 100 reais, mil reais para lá. Coisa que você acaba perdendo um pouco da noção. E o que significa isso tudo? O brinco, a gente fala que o petróleo é muito legal, mas a gente trabalha em um setor de atividade econômica, a gente regula uma atividade econômica. Enquanto a gente tem aquela divisão clássica, serviço público, atividade econômica, aquela divisão direito administrativo clássica, mas é muito mais do que isso. A atividade econômica do petróleo não é. A atividade que está na lei, a gente sabe, é a atividade monopolizada e de utilidade pública. A lei diz isso. O que é a atividade de utilidade pública? Atividade que é prestada, embora por particulares, também no benefício da sociedade. Então, todo esse retorno financeiro que a gente tem da atividade do petróleo, que a gente está lutando para correr atrás, na verdade é cumprir, a gente fala, o artigo terceiro da Constituição, que é transformar a sociedade, pegar esse dinheiro, essa arrecadação e investir em favor da sociedade, criar uma sociedade mais livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza. Então, essa é a importância do petróleo. A gente não atua, muitas vezes a gente, e eu passo por essa briga, muitas vezes, quando a gente faz um leilão de petróleo, vem sempre um grupo no fracking, anti, no combustível fóssil, não queremos mais combustível fóssil, mas a gente não está aqui só para isso, a gente não está incentivando a produção de combustível fóssil por si só, e nem para botar gasolina no carro, embora isso seja um objetivo, o abastecimento nacional é um objetivo da NP, que as pessoas consigam combustível, consigam energia, mas não é só isso, o muito mais, talvez o mais importante, o tom quanto, é a arrecadação financeira que a gente tem dessa atividade, que gera um retorno para a sociedade incrível, eu não acredito para dar aquela ideia de falar maldição do petróleo, existe maldição do petróleo, existe a maior aproveitamento dos recursos, os recursos financeiros estão chegando, você está aproveitando bem o recurso financeiro, você transforma a vida da sociedade, a verdade é essa, a apresentação, eu vou parar por aqui, que a gente vem, e eu quero só adiantar, isso aqui a gente tinha até o ano passado, 2019, e a gente vinha avançando com o calendário de rodada, tentando retomar, fazendo aquela corrida contra o tempo, que eu vim falando, para tentar aproveitar esse recurso finito o quanto antes, e a gente vem esse ano, acontece essa crise, essa pandemia, vem uma, que ninguém esperava, e a gente passou de uma regulação incentivadora, que a gente incentivava o desenvolvimento, para uma regulação que fala de crise, virou, que muitos têm falado, que é um direito administrativo de crise, uma regulação de crise, como que a gente, na verdade, em vez de incentivar, se desenvolver, a gente não, vamos tentar manter o que existe, acumulado a isso, a gente teve, como muitos sabem, uma diminuição do preço do petróleo absurda, por causa de uma guerra entre os países, e a gente, a ideia agora, é conter a crise, e tentar, então, esse ano, para ganhar, tinha um ano de agenda regulatória, um ano de rodada, foi um ano de, não, regulações provisórias, regulações excepcionais, vamos tentar, de algum jeito, que essa pandemia cause o menor prejuízo possível, então, esse é o momento que vivemos, e aí, daqui para frente, a gente aprofunda mais lá o upstream, nosso curso lá de pós-graduação, retorno a palavra aqui para o Cristiano, já agradecendo, depois acho que a gente volta ao debate, obrigado a todos, até já. Perfeito. Obrigado a você, Evandro, como vocês podem ver, de fato, é um tema muito amplo, e que nós vamos dedicar, na pós-graduação, 120 horas para o direito regulatório, de maneira geral, e 24 horas especificamente para o setor de óleo e gás, vocês veem que, são 24 horas que talvez nem esgotem, todos os temas que perpassam o setor, mas certamente dá para ter uma boa, um bom conhecimento, com 24 horas específicas, com bons profissionais que estarão conosco. Além do Evandro, que é o procurador-geral da NIP, a gente vai contar também com advogados que atuam no setor, do lado de cá também, o José Guilherme Berman, do escritório aqui do Rio BMA, e professor da PUC, também vai estar conosco, entre outros profissionais que serão chamados, é uma pós-graduação que não é destinada apenas a advogados, muito pelo contrário, teremos outros profissionais também, no quadro docente. Só queria destacar antes, queria até saber se a Mônica tem mais alguma coisa para, algum comentário a fazer a respeito aí, não é bem uma tréplica, mas enfim, alguma coisa que você queria pontuar ao longo da fala do Evandro, antes de passar a palavra para o Marcelino, que vai falar sobre midstream, bem interessante o midstream, mas só queria destacar o seguinte, além do Rio de Janeiro, que nós já temos uma presença boa no Rio de Janeiro, nós temos pessoas aqui de São Paulo, Belo Horizonte, Londrina, Maricá, Duque de Caxi, João Pessoa, Tanguá, Osório no Rio Grande do Sul, Jabo de Cabal em São Paulo, Floripa em Santa Catarina, Campinas em São Paulo, Belo Horizonte, Olinda, Pernambuco, Itupéva em São Paulo, Belém do Pará e Guarujá em São Paulo, muito bom, obrigado pela presença de vocês todos, obrigado pelo interesse, obrigado pela dedicação aí e acompanhamento do curso, lembrando, semana que vem vamos ter uma outra sobre defesa ambiental, como o Evandro lembrou muito bem aí no final, a Ordem Econômica Constitucional, ela, Dourados e Mato Grosso do Sul, acabou de aparecer aqui no chat, a Ordem Econômica Constitucional, ela tem diversos valores que precisam ser concretizados e não existe uma dicotomia entre economia e meio ambiente ou entre economia e sociedade, pelo contrário, a Ordem Econômica Constitucional aponta para o bem-estar da sociedade e é isso que nós debateremos ao longo do curso. Mas esse ano foi bastante difícil para o setor de óleo e gás, exatamente pelo excesso de oferta, pela queda abrupta do preço do Brent no mercado internacional, em virtude da guerra comercial entre Rússia e Arábia Saudita, o Evandro lembrou bem aí, um ano desafiador para a NPI e para as empresas. Mônica, você queria comentar alguma coisa, fazer algum comentário em relação à fala do Evandro, pontuar alguma coisa mais importante que você tem esquecida ao longo da sua apresentação? Não, exatamente isso, achei extremamente boa, foi complementar, olhou, não deixou de olhar esse aspecto, além do regulatório também, o social, a gente tem que manter sempre isso em mente, que a gente está desenvolvendo o país, os recursos do petróleo são voltados para a economia como um todo, a sociedade, a erradicação da pobreza, e todas essas questões, lembrando aí do fundo social, que na época da partilha ele foi concebido, que tinha esses propósitos, então foi muito bem endereçado. Obrigada, Evandro. Obrigada, Cristiano. A gente tem bons debates para fazer, porque de fato a mudança legislativa, ela teve pontos positivos lá, mas alguns pontos que realmente deixaram desejar do ponto de vista da sociedade, como por exemplo, a retirada de percentuais que iriam para a saúde e para a educação, nesse contexto de pandemia, isso seria, seriam recursos importantes, hoje estamos falando de CPMF, de volta de CPMF hoje em dia, mas isso foi, mas enfim, isso fica para debater mais para frente outras oportunidades, mas de fato, toda a legislação atrás avanços e retrocessos, e a sociedade deve participar disso. Um ponto importante a ser discutido na nossa pós-graduação é justamente a participação social na regulação. A lei geral das agências reguladoras, que vem no passado, impõe que as agências tenham ouvidorias, são estruturas importantes dentro dos órgãos públicos, das entidades, da administração pública, das empresas, justamente para interagir, para ouvir a sociedade. A ANP dispõe de consultas públicas e audiências públicas, em que ela traz também os agentes econômicos. Agora, um setor que tem uma interface muito grande com a sociedade é o setor de dutos. A gente, quando fala de exploração do petróleo, a gente pensa muito no upstream e pensa muito no downstream. O downstream está presente na vida de todos nós. Quando você abastece o carro, o posto de gasolina, quando você recebe o barril, o botijão de GLP na sua casa, ou quando você... Aqui no computador ou no celular, a gente tem plástico aqui, isso é downstream. E o Marcelino vai falar um pouquinho para a gente desses três setores, muito rapidamente, mas para focar, para explicar para vocês a importância do midstream. O midstream, que envolve dutos, e o Marcelino é um grande especialista em dutos. Tive prazer em trabalhar e aprender muito com o Marcelino nos últimos anos. ele vai trazer o conhecimento dele para a gente no midstream, em dutos, um especialista em dutos, um dos maiores do Brasil, se não o maior. E, por favor, Marcelino, fala aí para a gente da importância do midstream internacionalmente, compara com o que vai acontecer no país. A gente vai passar com o Evandro. Ao longo da fala do Marcelino, vocês podem já colocar um nome, e, portanto, está no nosso chat, para receber o certificado. Obrigado, Marcelino. Boa noite. Ok. Obrigado, Cristiano. Obrigado pelo convite. Mônica e Exuando, parabéns pela grande discussão ou apresentação de um tema realmente que empolga todos os brasileiros, que é como vamos realmente explorar e gerar riqueza para o país com as reservas que nós temos em nossa plataforma continental. Mas o petróleo lá no reservatório vale pouco. Então, se alguém vai lá embaixo no reservatório, tira e bota no topo da plataforma, alguém tem que pegar esse petróleo, levar para a refinaria e, da refinaria, colocar no mercado consumidor. Então, esse segmento de midstream, que no Brasil não é tão conhecido, eu vou falar rapidamente para vocês, vou ter alguns slides, que eu vou fazer quase um filme, que vai ser tão rápido os slides que eu acho que esse vai ser um filme em função do pouco tempo que nós temos, mas vai dar para explicar a importância do setor. Quero compartilhar com vocês aqui. Deixa eu achar aqui a apresentação. Vocês já estão vendo? Sim. Está? Sim. Deixa eu só ver se eu já estou no modo de apresentação. Ok. Então, eu vou falar, não vou falar de regulação do setor de óleo e gás, do midstream, mas vou falar do setor e como regulado, como eu vejo o processo de regulação desse setor de midstream no Brasil. Como já falou o Cristiano, a nossa indústria é dividida em três grandes blocos ou três grandes segmentos. O upstream é aquele pessoal que descobre o petróleo, retira o petróleo, faz toda a parte de explotação, que é tirar o petróleo lá de cima e botar na superfície. Depois tem o pessoal que pega esse petróleo e faz o transporte ou faz a estocagem dele e leva para uma refinaria. E depois da refinaria, como é que pega o derivado, o produto do processamento do petróleo na refinaria e coloca isso, então, no mercado. É uma forma um pouco mais detalhada. Você tem aqui o pessoal do upstream, que é o pessoal da área de produção de petróleo nas plataformas ou nos campos terrestres. E no meio, o pessoal do midstream, no Brasil, por questões quase históricas, o midstream está incorporado dentro do sistema downstream por causa da estrutura da Petrobras. Mas na indústria, no mundo, nós conhecemos esses três segmentos. O upstream, que é o pessoal que produz o petróleo, o pessoal de midstream, que faz a interface, que faz o meio de campo, que faz o transporte, a estocagem e depois coloca ou para uma planta petroquímica ou para uma refinaria. E depois, do outro lado, muitas vezes, é que faz, então, o transporte para o mercado consumidor. Da mesma forma, na área de gás, muitas pessoas acham que não tem também o setor de midstream, mas tem o setor de midstream. Tem a produção ou de um gás já processado, onde ele já entra direto pelo sistema de gasodutos. No caso, em outros países, você tem toda a parte de estocagem subterrânea, coisa que nós não temos ainda no Brasil. quando a produção de um gás vem com uma parte rica, ele dá um gás úmido, então, você faz um processamento desse gás, onde você tira basicamente GLP, ok? E depois, o que você tem como gás seco, entra no gasoduto e vai embora. Quando você tem grandes distâncias em terra contínua ou na costa offshore, você pode fazer o transporte por um gasoduto. Quando você não tem a produção do gás em um outro continente, hoje já existe uma tecnologia, um novo negócio chamado GNL. Então, você liquefaz esse gás, bota em grandes navios, transporta para o outro continente e naquele outro porto, naquele outro terminal, você faz, então, a liquefação e interliga de novo em um gasoduto para chegar no mercado. Ok? Um pouco da história de Pipeline no Mundo. Pipeline no Mundo nasce lá junto da indústria do petróleo com o Coronel Drake na Pensilvânia em 1865. Só para vocês terem ideia do que é o mercado americano, em 1942, os Estados Unidos já tinham 96 mil quilômetros de dutos. Com a Grande Guerra, com a Segunda Grande Guerra, grandes dutos foram construídos nos Estados Unidos, muitos dutos ainda em operação e hoje os Estados Unidos têm uma malha de 440 mil quilômetros de dutos, gasodutos e oleodutos, a Rússia tem uma malha de 300 mil quilômetros, o Canadá uma malha de 250 mil, México com 42 mil, Argentina com 28 mil e Brasil com 25 mil. Quando alguém pergunta, mas por que o Brasil tem poucos dutos? Primeiro, porque a população está localizada na costa e junto à costa você atende esses mercados ou por cabotagem por navios ou importação direta de navios para os terminais. A nossa população mora junto à costa. E uma outra razão recente é porque os nossos reservatórios da Bacia de Campos e da Bacia de Santos estão junto, muito próximo dos grandes mercados consumidores. Se nós tivéssemos descoberto petróleo no meio da floresta amazônica, provavelmente, ou no centro-oeste brasileiro, nós teríamos grandes dutos, como outros países têm, como o caso dos Estados Unidos, como o caso do Canadá, como é o caso da Rússia. Ok? Bem, só para você ter uma ideia de tamanho e dimensão, olha o que é uma malha de óleo duto nos Estados Unidos, com uma interligação com o Canadá, o Canadá é um dos grandes supridores de petróleo e gás para o mercado americano. Agora, olha a malha de gasodutos nos Estados Unidos, a Austrália, que é um país que tem também uma tradição em pipeline, você vê que ele vem, na realidade, da costa do país para o interior, e é um pouco diferente do Brasil. Aqui no Brasil, nós temos uma concentração muito grande na região sudeste e alguns dutos no litoral. Um destaquezinho lá, na área do Polo Arara, lá na produção de Urucu, onde nós temos alguns dutos, dutos de petróleo e gasodutos. Bem, para vocês terem uma ideia do que é um duto, que as pessoas não sabem, você na verdade constrói, vai pegando tubo a tubo, solda, e depois faz o lançamento dele na vala, onde você enterra esse duto e ele fica então subterrâneo, numa profundidade de um metro e meio. Esses são os dutos terrestres, são os dutos onshore. Mesma coisa os dutos submarinos, onde você tem aqui, no caso, uma balsa de lançamento, onde você tem dentro dela uma fábrica e que roda numa velocidade impressionante, que não pode parar, que o custo da balsa de lançamento é muito clara, e você faz então os lançamentos desses dutos, ou dutos rígidos, ou dutos flexíveis, colocando então no fundo do mar, como vocês podem ver nesse slide do lado esquerdo. Como é que você transporta o petróleo? Quando você está vindo de outros continentes, você faz o transporte em grandes navios petroleiros. Da mesma forma, como é que você transporta o GNL em grandes navios, onde você liquefaz o gás natural e você então transporta através desse processo de grandes navios de GNL? Como é que você estoca o petróleo ou os derivados, são terminais terrestres, terminais aquaviários ou marítimos, onde você tem então os tanques de petróleo e derivados? Da mesma forma, os tanques de GNL, onde você tem sistemas especiais para você fazer armazenamento de gás natural liqueférico. Em outros países, nós não temos ainda no Brasil, você também pode fazer a estocagem de gás natural não na condição de líquido, mas na condição gasosa, na realidade na condição de gás natural, reinjetando em domos salinos, em reservatórios depletados, onde você faz a injeção do gás e armazena ele de forma natural nessas cavernas. Bem, passamos muito rápido para dar uma noção geral para vocês do que é o segmento de midstream, como eu falei, é aquele que interliga a produção, há quem vai fazer o processamento e depois quem coloca o produto já processado, os derivados do petróleo no mercado. Então, em 1997, na lei do petróleo, foi criada a Agência Nacional do Petróleo, visto que nós estamos falando aqui da parte de regulação, nós estamos falando aqui em 1997, no artigo 7 da lei 9478, foi criada a NP. A NP, então, como órgão regulador da nossa indústria no Brasil. E também, nessa lei, na 9478, foi criado o artigo 65, onde determinava que a Petrobras deveria construir uma subsidiária para operar, construir os seus dutos, terminais e embarcações, ou seja, que fosse o seu agente do segmento de midstream da nossa indústria. E foi isso, então, que a Petrobras Transporte, a Transpeto, exerceu esse papel até então. Isso aqui é muito mais para fazer uma provocação em relação à Agência Nacional do Petróleo. Então, em 1998, a NP estava chegando ao Rio de Janeiro. Então, é um negócio muito recente. Nosso regulador fez muito, já fez muito, avançamos muito, mas é um regulador novo, é um regulador baby, comparado com outros reguladores do mundo. Então, de 1997, 1998, e vamos dizer, a partir do ano 2000, a NP, então, começa a fazer quase uma revolução no nosso mercado. E muito foi feito. Então, foi uma série de decretos que foram feitos para o nosso setor de midstream, muitos decretos, muito mais para regular o negócio em si, toda a parte em relação aos dutos, dutos curtos, dutos longos, regras de autorização, a toda a parte para minimizar conflito do uso dos terminais aquaviários. Então, uma série de resoluções e portarias que a NP trabalhou nesses 20 anos de forma dura, muito pesada, principalmente, com destaque maior, para o setor de líquido. O setor de gás, por algumas razões, por questões da nossa história, por alguns setores até mais conservadores, o gás não caminhou na mesma velocidade. Então, nós temos aqui, acho que, dezenas de resoluções, resoluções técnicas e resoluções que dão suporte para que o setor de midstream possa caminhar de uma forma regulada, minimizando os conflitos entre os seus agentes. Bem, quando nós pensamos no midstream do futuro, eu estou tentando falar rápido para deixar para o final algum debate também no setor de midstream. Nós temos dois setores muito distintos, apesar de todos estarem contemplados dentro do midstream. um é o setor de líquido, que é a parte toda de petróleo e seus derivados, e o setor de gás natural. O que acontece agora no setor de líquido? O que vai acontecer nesse segmento nos próximos anos? No Brasil, o que cresce no Brasil é o negócio chamado agrobusiness, tirando as outras indústrias, o que cresce, o que tem força, o que tem dimensão e o que empurra o país é o setor do agrobusiness no Brasil. Então, provavelmente, nós vamos ter um consumo maior no interior e nós vamos ter que ter uma preocupação de fazer o abastecimento desse mercado, ou seja, da região de produção, da região de todas as nossas refinarias para o interior do país. Outra mudança que vem e precisa ficar, nós temos que ficar atentos às mudanças regulatórias em relação a isso, é a prática do preço no país com paridade internacional. Isso dá uma competição, gera interesse de entrada de produtos no mercado brasileiro. o que faz com que o setor de midstream fique aquecido e atento realmente a investimentos e a novos players e novos operadores. E, por último, e muito importante, é a abertura do segmento de downstream da Petrobras com a venda de oito refinarias. Nós temos treze refinarias e nós vamos, então, vender oito refinarias. E vocês vão ver daqui a pouco no slide seguinte, onde eu vou falar o seguinte, o que isso gera de impacto quando nós falamos que vamos vender oito refinarias para o setor de midstream. Já no setor de gás natural, existe hoje uma demanda muito, muito grande de gás natural no mercado mundial, existe hoje sobra de gás natural no mundo, preços muito competitivos e com a disponibilidade e com a construção de ativos de transporte de GNL, começa a aparecer no mercado nacional gás natural vindo através de embarcações de GNL e os seus terminais de gaseificação. A nova lei do gás que está aí no processo de ser aprovada agora, 6407, que começou em 2013, para vocês terem uma ideia do que é uma aprovação de uma lei no nosso país, nós estamos falando de sete anos de disputas e convergências e conquistas e busca de entendimentos, essa nova lei do gás vem com duas grandes mudanças. A primeira é a mudança do gasoduto deixando de ser de concessão e passando para autorização. Isso provavelmente vai dar agilidade na construção de novos gasodutos. E o outro é a mudança da parte tarifa, que deixa de ser uma tarifa postal e passa a uma metodologia de entradas e saídas. Então, nesse conceito, provavelmente a lei do gás vai gerar gasodutos, vai aquecer o mercado de gás natural no Brasil. O outro grande desafio, que eu não tenho dúvida nenhuma, é a produção de gás natural nas nossas plataformas de produção offshore, que nós temos que buscar uma solução de como vamos escoar a produção de gás natural desses reservatórios. Então, isso é um desafio para a área de gasodutos, é um desafio para o setor de ministro. E, por último, é uma demanda da sociedade buscando uma combustão mais limpa com o uso de gás natural na matriz energética nacional. Bem, isso aqui é para mostrar, então, as refinarias que serão privatizadas, mas o que é mais importante para o setor de ministro é essa colocação da NP. Ou seja, o regulador dizendo o seguinte, você vai comprar uma refinaria, mas você não pode ser o operador, o gestor do ativo de dutos e terminais. Então, quem comprar uma refinaria desse sistema de privatização da Petrobras vai ter que contratar uma empresa para fazer a gestão de operação e manutenção desses ativos de midstream e mantendo dessa forma o direito de preferência do proprietário. Ou seja, o proprietário tem a preferência de uso daquele ativo, daquele oleoduto, daquele terminal, mas ele não pode ser o gestor ou o operador daquele ativo. Então, mostra aí na NP uma mesma regra que foi estabelecida para a Petrobras quando, certa forma, orientou e obrigou o que estava na lei, onde a Petrobras tinha que criar um operador de dutos e terminais. Da mesma forma, agora, quem adquiriu uma refinaria também vai ter que ter um operador de dutos e terminais. Em relação ao gás, só pegando como exemplo, a lei do gás vem agora num processo acelerado de aprovação e nós estamos esperançosos que essa lei seja aprovada, eu acho, nas próximas semanas ou no próximo mês, no sentido de nós termos aí, sim, um trabalho muito grande de regular essa lei e esse mercado baseado nessa nova lei. Bem, só para vocês terem uma ideia, o setor de gás é dividido em quatro grandes blocos ou em quatro grandes momentos e por isso que a gente vê o amadurecimento do setor. O que já está bem maduro no setor de líquido não é o caso do setor de gás. Então, de 1995 a 2004, nós tivemos aí um grande esforço de substituir a queima de óleo combustível na indústria por gás natural. E aí tem, do outro lado, o que viabilizou isso foi a construção de um grande gasoduto ligando a Bolívia até o Rio Grande do Sul. Bolívia passando por São Paulo e chegando até o Rio Grande do Sul. Então, uma demanda por térmicas e uma integração energética regional. Isso foi até 2004 com a construção basicamente do gasbol. Já de 2005 até 2014, nós temos a expansão com a construção de vários gasodutos no Brasil, vários investimentos em relação à ampliação da malha com destaque, eu acho, para o Gazene, que é o gasoduto que liga o sudeste ao nordeste. Então, nós ligamos as duas malhas. Então, é um grande gasoduto no país que viabilizou a integração das duas malhas, a malha nordeste e a malha sudeste. Já em 2015 a 2024, é nesse período que nós estamos aí do novo arranjo regulatório e societário, com alguns ativos sendo privatizados, com destaque para a venda dos ativos de gasodutos na região sudeste, e aí eu estou falando da NTS, da nova transportadora do sudeste, e também na região nordeste e norte com a compra da TAG, que foi a compra pela END. Bem, e aí em 2025 até 2034? Aí é um fortalecimento cadeia, aí é um amadurecimento do setor que é fundamental para o nosso negócio, é fundamental para a nossa indústria. Então, esses dois segmentos de midstream, da família dos líquidos, de petróleo e derivados, em relação ao mercado de gás, vão passar para uma transformação e os próximos cinco anos serão anos totalmente diferentes para as atividades de midstream, em especial para as atividades de pipeline. E no futuro, o que nós temos? Como falou a Mônica, nós temos uma preocupação com o descomissionamento dos ativos que já estão chegando no final da sua vida útil, como é que nós vamos tratar e discutir a desmobilização ou o abandono de dutos submarinos ou dutos que estão hoje instalados passando, cortando as grandes cidades. Um outro grande problema que nós temos no Brasil é o problema de furto em dutos. isso é um problema que não é só da Petrobras, não é só dos operadores, é de toda a sociedade. E aí tem que realmente nós temos que convocar e motivar a NP, o Ministério de Minas e Energia, para vir para dentro desse problema, que é um problema nacional. E o outro que eu vejo de uma forma muito preocupante, nós temos que garantir a segurança operacional dos nossos dutos. Então, em relação ao futuro da atividade, eu vejo isso. Então, como a Mônica colocou, já tem aí a resolução 817 de 2020, agora é recente, para as instalações, exploração e produção. E vai ter uma também para as atividades de midstream, os ativos de midstream. Então, estão em discussão, como é que nós vamos fazer com os gasodutos, que estão hoje, já, em condições de abandono? Como é que nós vamos fazer com os dutos de petróleo do passado, onde nós construímos, temos dutos de 1950? Bem, isso aqui vai ser um próximo capítulo. Outra preocupação é o problema que nós estamos falando do crime organizado em relação ao furto de derivados, principalmente derivados, nos nossos dutos, que é uma preocupação que nós temos que ter. E, por último, a preocupação em relação à segurança operacional. Diferente de uma instalação offshore que está a 200 quilômetros da costa ou de uma refinaria que tem os seus limites muito bem definidos, um duto convive com a sociedade. Um duto, muitas vezes, chega naquela área antes da comunidade e depois começa a ter organização social. Quando tem uma organização social, você vê esse caso, é um bairro de classe média em São Bruno, que é o subúrbio de São Francisco, onde, em 2010, um problema numa solda, você tem uma explosão, esse aqui no meio é a cratera que fez a explosão do cidadão adulto, onde tiveram oito fatalidades e 58 pessoas feridas. Essa empresa, não cabe aqui falar o nome, teve um impacto no seu negócio de 1,4 bidólar e hoje não consegue sair da condição de concordar. Bem, esse é o nosso setor e aí, aqui muito mais, é uma preocupação nossa, porque até então a Petrobras, nesse setor, basicamente, ela era a única regulada e regular, de certa forma, a Petrobras é um negócio mais fácil em função das suas competências, das suas preocupações de compliance, com seus objetivos, até de preocupação social, mas agora um mercado com multirregulados, com empresas de diferentes dimensões, é um trabalho muito grande para a INP, é um trabalho muito grande para o nosso regulador. Quando eu falo nosso, eu falo no sentido que é assim que a sociedade, que um negócio organizado tem que pensar. Então, como é que nós da área de midstream, como é que nós da área de dutos olhamos para um regulador? Isso aqui, nós queremos ter um regulador ágil, transparente, sempre nos mostrando as suas intenções, muito, muito, muito bem forte, estabelecido uma estabilidade das suas regras, que os nossos investimentos, do nosso setor, nós estamos falando de investimentos de longo prazo, definição muito importante dos papéis, dos limites, de responsabilidade do regulador e, com certeza, sempre criando um ambiente favorável para os investimentos, para o crescimento da nossa atividade. E, por último, o interesse do regulado nunca pode prevalecer sobre o interesse das sociedades. Aqui, o consumidor, no caso, é da sociedade. Bem, isso aqui é muito mais um resumo da nossa atividade. É uma atividade importante, muitas vezes, ela é invisível. Nós estamos conversando aqui agora, mas agora nós temos um duto que está levando gasolina para Brasília. Então, 1.050 quilômetros operando 24 horas por dia. Então, a nossa atividade não aparece. Nós estamos assim quase... E por que nossos dutos estão enterrados ou estão lançados no fundo do mar? Então, às vezes, fica até difícil arrumar uma foto. Uma foto de plataforma é fantástica. Uma foto de uma refinaria é linda, mas os nossos dutos estão no fundo do mar ou estão enterrados. Então, se você está olhando agora a sua luz ligada, se você está olhando lá o fogão da sua casa, acredite que ali tem um pouco de pipeline com vocês também. Obrigado. Vou passar a palavra, então, para o Cristiano. Muito obrigado. Maravilha, Marcelino. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Evandro, eu ia pedir para a Ana colocar o vídeo de um minuto, rapidinho, para a gente ver. Passo a palavra para o Evandro debater, mas só enquanto a Ana vai colocando o vídeo aí na agulha. Muito bom, Marcelino. De fato, tem até uma curiosidade. Você botou um cartaz ali, aquilo ali foi em Washington, que você tirou a foto da manifestação, do pessoal pedindo, fazendo a reivindicação sobre dutos. Marcelino, está sem som. Alô? Vamos lá. Mas é uma atividade que, de fato, tem muitas externalidades. Uma sociedade e externalidades ambientais também. Aquilo foi o seguinte, cara, eu fui para uma reunião da Associação Americana de Anjos Mecânicos, quando eu cheguei lá tinha um engarrafamento total. E aí eu fui andando até o engarrafamento, quando eu cheguei, rapaz, tinha uma manifestação e hoje o mercado, a população, vê o duto quase como inimigo. Então, esse conceito do public perception, ou seja, como o público vê o nosso negócio, quando eu cheguei em Washington, rapaz, eu ganhei de presente uma manifestação contra a construção de dutos. Ah, rapaz, eu entrei lá no meio, tirei foto, tirei selfie, fiz muito. Mas, rapaz, eu quase falei, pô, ganhei isso de presente. Onde é que eu ia viver essa experiência de uma manifestação, né, de uma sociedade organizada contra a construção de um duto? Então, foi lá em Washington, sim. Marcelino, quantos anos de Petrobras? Marcelino, recém-aposentado pela Petrobras, agora é sócio da Pipeline Brasil. Exatamente, é uma nova experiência aí, eu acho que é um negócio novo, meu negócio é duto, eu sei fazer duto, então, nos próximos 10 anos eu vou brincar com duto. 34 anos de Petrobras, sendo que a grande maioria é sempre com duto. Isso, perguntei, não por indescrição, mas para que os convidados soubessem o tamanho da sua experiência também. Mônica também, bastante tempo de Petrobras e hoje está na total, mas vamos lá, chegou ao vídeo, finalmente, vamos passar o videozinho aí antes do Evandro comentar a fala do Marcelino. Podemos. Podemos. só está sem som, Ana. Enfim, foi sem som mesmo, vamos continuar. Então, Evandro, queria que você comentasse justamente a fala do Marcelino, o processo, alguns pontos importantes aí, porque, de fato, o desafio para a NP nos próximos anos é gigante aí no setor de midstream. Parabenizar o Marcelino pela apresentação. Isso traz, não é porque hoje eu trabalho na NP, não, mas eu gosto de regulação, aí você vê como é que é o desafio da regulação no setor de óleo e gás. A gente vem, a gente tem regulação desde o contrato de concessão, exploração e produção de petróleo, vem no midstream de todos os gasodutos, todos os dutos, até o posto de gasolina que está na esquina da sua rua. a NP regula isso tudo de um lado, você tem concessão, de outro você tem autorização, todas as utilidades públicas, e aí se você abre um livro de direito administrativo, você olha aquele direito administrativo antigo, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei determina, você não faz nada, você fica paralisado e fica pensando como é que eu vou atuar aqui nesse setor dentro dessa complexidade. então é uma dificuldade e é um direito realmente só que quem trabalha no dia a dia vê que não tem, não está no livro, você não vai abrir um livro e vai saber como é que você vai trabalhar na regulação alternativa, tudo novo, tudo complexo e isso que é o bacana, traz a dificuldade do setor e é bacana também. E dentro que o Marcelino trouxe eu podia falar sobre várias coisas interessantes, vários pontos, mas um que traz realmente hoje é um desafio, isso é verdade, é o que a gente chama do que vem sendo chamado de desinvestimento da Petrobras que inclusive é uma ação no STF discutindo isso, esse desinvestimento da Petrobras na verdade é a saída da Petrobras de determinados setores, venda de refinarias com entrada de pessoas jurídicas de direito privado no setor, ampliando o leque de agentes regulados, o que traz uma dificuldade e nesse ponto eu fico com certa dúvida, ao contrário do que o Marcelino falou, eu não sei se é mais fácil regular a Petrobras, você é mais fácil regular um agente privado, eu confesso, porque você regular uma sociedade economia mista, com todas as suas características que tem, sociedade economia mista é uma coisa, quem conhece aí, quem sabe bem de administrativo sabe, é a sociedade aberta, mas é a administração pública, então tem que gerar lucro, mas pode atender o interesse público e a NP regulando um agente, outro agente da administração pública, não é uma coisa tão fácil assim, é lógico, o número de agentes vai ampliar, então a dificuldade vai ser muito maior, porque pelo número de pessoas, mas de uma forma geral, acho que é importante esse desinvestimento, embora, teve até recentemente até o Congresso questionou esse desinvestimento, depois voltou atrás, o Maia dando a declaração porque ia voltar atrás, que é importante, não é a saída da Petrobras, isso não quer dizer que o mercado vai ficar à deriva, a gente vive num ambiente regulado, a Petrobras, ela não é responsável pelo abastecimento nacional, a Petrobras é uma empresa com pessoas jurídicas de direito privado, tem capital aberto, ela está lá para também dar lucratividade ao sócio, quem vai garantir o interesse público é o regulador e é por meio de regulação que a gente vai tentar fazer com esses novos entrantes, embora atuantes de uma atividade econômica que traga o retorno dessa atividade econômica para a sociedade, com certeza não é fácil, é um desafio, é um desafio grande, mas é o que faz também interessante todo esse setor aí, então, isso tudo lá, a gente vai trabalhar lá na POS, vocês vão ver como que é interessante, a regulação, você tem diversas ferramentas, você trabalhar, na verdade, a regulação é você tentar fazer com que as empresas, as pessoas, façam aquilo que você quer sem a menor intervenção de forma mais interventiva possível, digamos assim, você vai tentar regular o mercado, moldar condutas, você molda condutas de forma que elas atendam o interesse público, esse é o grande desafio do setor do petróleo, são empresas que atuam no setor de alta lucratividade, que obviamente querem receber lucro, isso é importante para atrair investimento, você precisa que as empresas tenham lucro para elas esterem interessadas e entrar no mercado, mas ao mesmo tempo você tem que fazer com que o resultado da atividade das empresas retorne para a sociedade, é aquilo, é realmente o Marcelo apontou bem, isso acontece na regulação, é uma preocupação que a gente fala da captura do regulador, a gente sabe que em todos os setores regulados as empresas são muito presentes na regulação, só que o regulador não pode regular só com as empresas, o regulador tem que muitas vezes regular para aquele agente anônimo, que muitas vezes não fala nas consultas e audiência pública que é a sociedade, e por mais que muitas empresas possam contrariar, às vezes o regulador tem que contrariar as empresas se aquilo for trazer um retorno para a sociedade sem você desincentivar os investimentos, o que é lógico, um equilíbrio bem difícil de ser feito, mas por isso também que traz o grande interesse, faz isso ser bem legal, são difíceis, são tão interessantes ser regulador. Eu acho que a gente já está estourando nosso horário de forma geral, que eu queria falar isso, não sei se o Cristiano quer trazer mais alguma questão, eu já vou aqui agradecendo de uma forma geral e passo a palavra para o Cristiano. Beleza, obrigado pessoal. O Marcelino apontou justamente para novos arranjos regulatórios que surgirão certamente, MP é dinâmica, a ideia de criação das agências reguladoras é exatamente essa, dar dinamicidade, dar celeridade para a regulação de setores complexos, sempre com o fim de promover o bem-estar da sociedade, o bem-estar das pessoas, enfim, que a exploração econômica seja compatibilizada com o meio ambiente, com os consumidores, entre outros bens importantes, bens comuns da sociedade, e é importante que a gente tenha isso em mente. Mas o Marcelino também tratou, ou pelo menos apontou, mencionou que surgirão também novos arranjos societários e hoje a gente tratou apenas dos arranjos regulatórios num setor, que é o setor de óleo e gás. Esses novos arranjos societários, eles passarão necessariamente pelo direito econômico, pelo direito concorrencial, que serão também tratados na pós. Então, essa pós-graduação de fato é uma pós-graduação para preparar para o mercado que está se abrindo para os próximos anos, não apenas para as pessoas que atuarão na iniciativa privada, mas também para pessoas que estão ou que querem estar na administração pública e querem se preparar para esse novo momento que está se descortinando já há alguns anos, mas que tem ganhado força nos últimos dois ou três anos no Brasil. Queria agradecer a presença de todos. Lembrar mais uma vez que semana que vem discutiremos com duas professoras de direito ambiental, uma professora da PUC do Rio de Janeiro, Daniela Moreira, e uma professora Fernanda Bragato da Unicinos do Rio Grande do Sul, também especialista em direito ambiental. A Daniela Moreira vai falar de maneira geral da defesa do meio ambiente na Constituição brasileira, vai tratar de alguns fatos que aconteceram no Brasil nos últimos anos, que expuseram inclusive empresas justamente por não cuidar dessa parte ambiental, mas a Fernanda Bragato vai tratar especificamente da questão indígena. Já falamos aqui que não existe dicotomia, economia e sociedade, economia e meio ambiente ou economia e saúde, como também há pouco tempo se ventilou, se defendeu, e que essas coisas têm que ter análises holísticas e complexas. e a intenção da PUC é justamente tratar temas complexos com a devida profundidade, com a devida complexidade que esses temas devem ter. Muito obrigado a todos. Não vi se alguém tem alguma pergunta específica para fazer para os palestrantes. Estou vendo aqui o Bruno perguntando se o belíssimo conjunto de slides que foram apresentados pelo Marcelino será disponibilizado em algum local ou alguma forma de solicitá-lo. A Ana colocou o LinkedIn do Marcelino ali. Conecte o Marcelino pelo LinkedIn. Marcelino, você quer falar sobre esse seu belíssimo conjunto de slides? Eu quero fazer só uma observação em relação aos jovens. Eu não sei qual é a idade média dos participantes, mas nós temos um movimento no mundo chamado Young Pipeline Professional. E nós temos no Brasil um capítulo, um grupo, que é o Young Pipeline Professional no Brasil. São profissionais até 35 anos que atuam no segmento de pipeline. Então, e é muito, às vezes, é quase natural, nós só temos lá engenheiros técnicos e nós estamos precisando de advogados lá. Então, o setor é muito maior do que, desculpe, os geólogos, os geofísicos e os engenheiros. Não é isso, Mônica? E nós precisamos dos advogados, nós precisamos dos cientistas sociais, nós precisamos, então, os jovens advogados que gostariam de atuar no segmento de pipeline, acessem a página do Young Pipeline Professional Brasil, YPP Brasil, e lá vocês vão ter uma forma de participar e se engajar de um movimento muito legal. Existem palestras, cursos, visitas, concursos, uma comunidade bem ativa e bem legal. YPP Brasil, ok? Você, então, advogado que queira participar desse setor, em relação aos slides, é só fazer contato que nós mandamos para vocês, ok? Maravilha. É isso, pessoal. Devido ao adiantar da hora, vamos encerrando por aqui. Acho que não surgiu nenhuma pergunta aqui, mas, enfim, os links dos profissionais que estiveram aqui hoje, eu agradeço a presença do Marcelino, da Mônica e do Evandro. O link de todos, né? O link deles está por aqui, então, se vocês quiserem, de repente, perguntar alguma coisa depois, surgir alguma dúvida, enfim, pedir alguma indicação, vocês façam lá pelas redes sociais, ok? E podem também ter mais informações sobre esse evento de hoje, sobre os próximos eventos que teremos, né? Lembrando aqui a aula inaugural da pós do Carlos Alisson, no dia 10 de agosto. Mais uma vez, agradeço a todos e a todas. Boa noite. Obrigado, Marcelino. Obrigado, Evandro. Obrigado, Mônica. Obrigado, Mônica. E aí Tchau, Mônica. Obrigado.